E olha que legal ali, ó, acha aí é? Ó! Ah, vai ficar feliz! Ó que legal! Olha que imagem linda! Barmeira com emoção! Barmeira! Barmeira com emoção! Barmeira com emoção! Barmeira com emoção! E olha que legal ali, ó, pra treinar pra Olimpíada, isso aí é o kata, né? Isso aí é o kata, que é uma das modalidades do Karatê, né? Ali, ó. É, e vou te falar, hein, cara? É, e vou te falar, hein, cara? É, e vou te falar, ó, ó, ó. É, e vai, 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 e vai. Momento especial nesse Palmeiras 2 Juazeirense 1 Pela Copa do Brasil O golaço do Scarpa O próprio Scarpa entregando a sua camisa E as menininhas brincando Na arquibancada Isso é futebol muito top Brincadeira, emoção E vitória do Palmeiras Puxou da torcida na arquibancada Normal né Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião Sobre compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas Seja naquele grupo de Whatsapp Grupo do Palmeiras, no Instagram ou no Twitter Inclusive lá tem páginas no canal E deixe o link embaixo na descrição E também se inscreve no canal para você não perder nada Aqui tem vídeo todos os dias Deixe seu like Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Até aqui, até a próxima E avante palestra E aí E aí E aí E aí E aí E aí